E hoje, meu povo, é um dia super feliz neste canal, afinal vamos ter muito, mas muito queijo. E vocês sabem que queijo, pra mim, nunca é demais. O queijo é fazer um canole. Vou fazer um canelo... canelole. Não é canole? Canelone. Então vou fazer um canelone com quatro queijos e um molho branco também com queijo, então na verdade seriam cinco queijos, talvez. Ou seja, é muito queijo. Bora fazer? A gente vai começar primeiro pelo molho, a gente vai começar aqui fazendo um molho bechamel, um molho branco. Então vou colocar a manteiga. E sempre que você fizer, é sempre a mesma quantidade de manteiga, você vai colocar a de farinha. E aí a farinha de trigo sem fermento tradicional. Dá uma misturadinha, pra formar uma massinha mesmo. Aí agora a gente vai adicionar aqui o leite. Se você quiser, você pode ferver esse leite antes com meia cebola, temperinhos, caso você queira deixar ele mais aromatizado. Mas é que como eu vou colocar outros queijos, eu não vou fazer isso. Aí agora eu vou dar aqui uma temperadinha. Com um pouquinho de pimenta. A noz moscada. Sempre que tiver queijo, tiver molho branco, sempre usa a noz moscada. E aqui no caso, só uma pitadinha de sal. E aí eu vou cozinhar até começar a engrossar. E todos os gruminhos de farinha se desfazerem. Aí ele começou a dar uma leve engrossadinha, eu vou adicionar aqui o queijo parmesão fresco. E vou adicionar o requeijão. E aí agora é só a gente misturar tudo muito bem, até ficar homogêneo e bem derretidinho. Só que assim, não deixe engrossar muito, porque isso daqui ainda vai pro forno, porque senão vai ficar muito grosso depois. Bom, e agora a gente vai fazer aqui o nosso recheio com uns 300 milhões de queijos, que eu vou usar. Brincadeira, que é só 4. Mas a gente vai fazer, é bem simples. A gente vai misturar todos os queijos. Eu vou colocar aqui primeiro o gorgonzola. Mas você pode usar o queijo que você quiser. O legal só é você usar queijos com sabores marcantes e diferentes. Tipo, não adianta usar um queijo prato e um mussarela no mesmo, porque o sabor deles é muito parecido. Então vê uns queijos que você gosta de comer, que tenham sabores gostosos assim. E coloca o seu recheio. Agora é só a gente amassar aqui o gorgonzola, que ele é bem molinho então. E agora eu vou adicionar aqui o queijo mussarela. Aqui eu tô usando um queijo golda, mas você pode usar outros também. E aí a gente vai colocar aqui o requeijão, que é pra dar liga nisso tudo. Aí agora a gente vai misturar isso daqui. Vai dar um pouquinho de trabalho, não vou mentir, porque a gente tem que fazer tipo como se fosse um patêzinho. Vai amassando e vai transformando isso daqui numa coisa toda unida. Bom, depois que você exercitou aqui os seus músculos fazendo esse recheio, ele ficou bem pastosinho, bem cremosinho. A gente vai pegar esse recheio, colocar na massa de pastel, enrolar e vai cortar do tamanho que você quiser aí o seu canelone. Aí você coloca numa forma com uma caminha de molho, coloca os canelones um pouquinho mais de molho, queijo parmesão e leva pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus, por mais ou menos uns 20 minutinhos, até ficar tudo bem quentinho e derretido. Aí é só aproveitar. Meu canelone ficou pronto e vamos combinar que isso aqui só tem como ficar ruim se você não gostar de queijo, porque é uma overdose de queijo, né? E aí agora vamos provar. Cara, é muito bom. É muito queijo. É muito gostoso. Faz em casa e me conta o que achou.